E o Ministério de Minas e Energia indicou na noite desta quarta-feira José Mauro Ferreira Coelho para o cargo de presidente da Petrobras. Coelho foi secretário de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Já Márcio Andrade Weber deve assumir a presidência do Conselho de Administração da Estatal. Os nomes ainda precisam ser aprovados por uma Assembleia da Petrobras marcada para o próximo dia 13.